Fala meu povo, beleza? Vocês não se livram de mim, né? Hoje vamos bater um papo aqui, né? Sobre o tema aí. Recebi muitas perguntas aí, né? O povo doido, hein? Luciano, pelo amor de Deus aí, parece que esse concurso da Polícia Civil da Bahia, né? Vai sobrar vagas aí. E aí? As vagas que irão sobrar, será que eles vão, né? Corrigir mais discursivas? Será que eles vão chamar mais pessoas aí? Vou falar agora, né? Antes de eu falar sobre isso, já sabe o que tem de fazer, né? Clique logo no gostei aí, porque é necessário. Não tem jeito, senão o YouTube esquece de mim, né? Se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, nesse botãozão vermelho aqui embaixo. É de graça, não chega boleto na sua casa, não é Sky, não é gato net isso aqui, tá certo? Me siga também no Instagram, arroba Luciano Matos 19. O único contato direto comigo é pelo direct do Instagram. Não sabe o que estudar aí, né? Tá perdido, é um concurseiro iniciante. Me peça agora aí um cronograma de estudos, tá certo? Através desse e-mail aqui abaixo, ó. Canal Luciano Matos, arroba hotmail.com. Então vamos lá, sem ladainha, sem churumelas, né? Muita gente aí tá com isso na cabeça, né? Então vamos ver agora isso aí, se vai poder chamar mais pessoas, porque logicamente poucas pessoas aí passaram na discursiva, né? Poucas pessoas passaram na discursiva e surgiu essa dúvida aí, né? Com muita gente. Será que vai chamar mais gente? Será que vai corrigir mais discursivas? Primeiro, todo mundo aí tá ciente, né? Se não tiver ciente, é bom que já esteja. Que só corrige a discursiva, né? Só foi corrigida a discursiva quem estava dentro aí de 1.5 vezes o número de vagas. Toda hora eu recebo uma pergunta aí. Luciano, minha colocação é 20 mil e cacetada. Eu vou ter minha discursiva corrigida? Deu ter um chances? Não, né? Não tem, não. Porque você tem que ler o edital, né? De tempos aí que eu venho falando que só vai corrigir a discursiva, né? Até 1.5 vezes o número de vagas. Pega uma calculadora aí, pega um lápis, uma caneta, faz a conta aí, né? Para o cargo que você fez. Vou te dar um exemplo aí. 1.5 vezes a quantidade de vagas para 1.000 vagas, por exemplo, seria 1.500 discursivas, né? Então, só aí já tem uma noção, né? Que não tinha 1.000 vagas só para o seu cargo. Entendeu? Só para o seu cargo. Então, se você ficou na posição 20 mil aí, sem chances, né? De ter a discursiva corrigida, né? Estamos superados quanto a isso. 1.5 vezes o número de vagas. A discursiva corrigida só foi até aí, tá certo? Se vai chamar mais ou não, porque está sobrando vagas, né? E isso já estávamos... Eu, por exemplo, eu já tinha falado isso desde o início, né? Que a nota foi alta, né? A cobrança muito alta e com certeza iria sobrar vagas. É o que aconteceu. Pode chamar ou não uma coisa importante, né? O item 12, vamos ver aqui no item 12 do edital, né? Depois você olha o edital aí da prova discursiva, né? Que fala sobre 1.5 vezes a quantidade de vagas, né? Só vão corrigir a discursiva até aí, tá certo? Outra coisa aqui, né? Está no item 12.7. Está falando o quê? Que a discursiva, né? Ela vale de 0 a 100 pontos. E que considera-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 70 pontos, né? Então, de 0 a 100, 70 pontos. Isso equivale aí de 0 a 10, uma média de 7, tá beleza? No item 12.12, né? Diz o quê? O candidato, os candidatos não habilitados na prova discursiva serão excluídos do concurso público. O que isso quer dizer, Luciano? Fale aí, pelo amor de Deus, que eu estou ficando doido aqui. Isso fala por si só, né? Se você, mesmo ficando entre 1.5 vezes a quantidade de vagas, né? Que teve a discursiva corrigida, a discursiva corrigida, né? Você só vai ter a discursiva corrigida, só teve aliás, se você ficou entre 1.5 vezes a quantidade de vagas. Isso está superado. Eu não vou precisar repetir isso, né? E mesmo assim, você tem que tirar aí no mínimo 70 pontos de 100, né? Se você tirou 60,9, 69, por exemplo, 0,9, né? Você, pelo item 12.2 aqui, 12.12 do edital, você simplesmente, né? Será excluído do concurso público. Ou seja, não irá para um cadastro de reserva, na qual está sobrando vagas, né? E vai te chamar, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei, o edital prevê isso, né? E regra é regra. É por isso que eles não vão poder chamar mais, mesmo sobrando vagas, né? Porque o item 12.12, dê uma olhada aí, vai, para você ficar logo tranquilo, né? Falar, poxa, realmente estava previsto isso. O item 12.12 do edital, simplesmente não prevê isso, né? Que chame aí o pessoal, porque está sobrando vagas, né? Porque só pode aí entrar no número de vagas, né? Só pode aí ser considerado aprovado quem tirar no mínimo 70 pontos na discursiva. Então, estamos superados isso, né? Também, isso aí já foi superado também. Espero que a dúvida foi tirada, tá certo? O que eu recomendo, né? Se você teve a discursiva corrigida e ficou com a nota aí 60, né? 65, 68, recorra, né? Recorra até inferior a isso, recorra. Você não vai perder nada recorrendo administrativamente. Eu acho que o prazo de recurso já está aberto, eu não sei. Dê uma olhada no site da Vunesp aí, na área do candidato, né? E veja, ou olha o edital, qual o prazo, né? Quantos dias aí de prazo para você recorrer. E recorra. Talvez, né? Tudo pode acontecer aí que sua nota no recurso deu uma aumentada e você entra aí dentro desses 70 pontos, né? Já que está sobrando vagas, né? Vai que eles lá vão olhar o seu recurso com carinho, né? Com mais carinho. Poxa, está sobrando tanta vaga aí, né? Então, vamos ver aí o recurso desse jovem aqui, né? Que está procurando aqui, está questionando a correção dele, tá certo? Então, está superado essa situação, né? Só corrige 1.5 vezes, só corrigi 1.5 vezes a quantidade aí de vagas, né? A discursiva. Então, não me venha com churumelas. Ah, eu estou na classificação 20 mil, Luciano. Eu tenho chance, pelo amor de Deus, né? Só 1.5 vezes a quantidade de vagas. E, né? Ah, Luciano, não preencheram as vagas aí. Será que vão corrigir mais discursivas? O item 12.12 diz que não pode. Por quê? Porque quem não atingiu 70% será excluído, né? Para eles interpretarem isso aqui de uma forma diferenciada aí, eu acho que vai ser muito difícil, viu? Então, seria quebrar o edital, né? Acredito que isso não vai acontecer, apesar que já aconteceu, né? No último concurso da PRF pelo CESP UNB, né? Quebraram o edital e chamaram aí a lei, me parece, né? Mesmo com essa previsão aqui, dizendo que quem não atingir esse mínimo aí, será excluído do concurso público. Vamos ver, né? As cenas dos próximos capítulos dessa novela, né? Se você teve a discursiva corrigida, recorra. Recorra, porque talvez aí, né? Eu te dou quase certeza que você vai ganhar uma pontuação em cima do seu recurso, né? Ah, Luciano, será que eu vou ganhar? Minha nota aí no recurso foi 20 pontos. Minha nota na discursiva, aliás, foi 20 pontos de 70, né? Será que através do recurso eu vou conseguir? Muito difícil, mas mesmo assim, tente, né? Tente, a esperança é a última que morre aí, tá beleza? Então, espero que ficou claro aí esse vídeo, né? Então, clique logo no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Forte abraço aí, tamo junto. Tchau, 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 tchau.